Vamos lá, vai! Universal Pull! Taquei! Ah, meu Deus do céu! O negócio coisou, mano! Tá juntando todo mundo! Meu amigo do céu! Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e estamos aqui para mais um episódio de Naruto Rebels! Já recomendo você, desde já, se não tá acompanhando a série, clicar no card e malatonar todos os episódios pra você entender como é que tá acontecendo a história, o que tá acontecendo, o que eu quero fazer na série, o porquê que eu comecei aqui, é tudo interligado no outro, mano! Pra você que ainda não tá ligado, eu sou basicamente um Orochimaru aqui na série! Eu tô, desde o primeiro episódio, em busca de aprender jutsus e coisas poderosas pra gente tá utilizando! Inclusive, no último episódio, a gente foi atrás de conseguir o estilo Mokuton do Hashirama! Porque com ele, a gente consegue abrir uma porta pra ter um jutsu muito, muito poderoso! Não um jutsu, mas um poder ocular simplesmente incrível! Mano, cês não tão ligado o que a gente vai fazer hoje? Na verdade, estão, porque tá no título, então não tem mais segredo! É isso mesmo! Hoje a gente vai atrás de conseguir o poder supremo do Rinnegan! Nossa, deu até um... Olha, deu até um que eu falei esse nome, porque o Rinnegan, cês não tão ligado, tem um poder simplesmente absurdo! Dá só uma olhada no jutsu que a gente consegue tá utilizando depois que a gente libera o poder do Rinnegan! O único porém dessa parada é que a gente não consegue desbloquear os poderes do Rinnegan todos de uma vez! Igual a gente fez com o Sharingan, com o Byakugan e com outros ojutsu! O Rinnegan, ele é uma paradinha um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais complexa! Porque primeiro, a gente precisa batalhar pra conseguir desbloquear o Rinnegan! Depois a gente vai ter que batalhar pra conseguir jutsu, pra conseguir aumentar o poder, conseguir o Rinnegan supremo! É muita coisa! É coisa até demais pra gente conseguir liberar! Mas, eu acho que primeiro a gente deve focar aqui em conseguir o Rinnegan, que é o que a gente está indo atrás! E logo depois, em seguida, a gente vai atrás de conseguir o jutsu, tá? Vamos em seguida então! Eu tava dando uma pesquisada no mapa e descobri que pra gente liberar o poder do Rinnegan, a gente precisa batalhar com esse Madara! Pelas malínguas, esse Madara aqui da frente, ele só libera pra mim o poder do Rinnegan! O poder de eu conseguir ativar o do jutsu em mim e poder estar utilizando um único jutsu, que eu não faço a mínima ideia o qual é! Tomara que seja o Tengashi C ou o Shinaten C, porque os dois são bravos! Mas a parada é, ele além de dar o Rinnegan, ele é muito forte! Dá só uma olhada, ele tem exatamente 250 mil de vida! Não é pouca coisa! Eu acho que pra gente batalhar com ele, eu vou ter que ter muita vida! Inclusive, antes de eu começar esse episódio, eu tava matando um pouquinho o Naruto e acabei libertando aqui pra gente a quantia exata de 100 mil de TP! Que eu já vou aumentar um pouco o meu Dex, porque o Dex vai ser o que vai me salvar dessa batalha! Porque eu acho, chutando um baixo, que o Madara, ele dá uns 5 mil de dano! Eu acho, não sei, porque é a Madara! A Madara, quem viu a Guerra Nem já tá ligado que o bichão é brabo pra caramba! Então eu não vou questionar a minha ideia que eu acho que ele é bem forte, porque eu acho que ele é até mais forte do que eu acho! O problema é, a gente vai ter que tentar matar sem ele conseguir acertar a gente! Eu tava pensando em fazer o seguinte, o único porém é que eu não trouxe meus jutos! Eu fui burro também, né? Eu deveria ter traco meus jutos! Mas eu acho que com o poder que a gente tá agora, vai ser mais do que o necessário! Mano, o Madara, olha o que ele fala! Tente me derrotar e descobrirá o poder supremo! Mano, normalmente... Nossa Senhora, eu dei um tapa nele sem querer! Meu Deus! Minha vida zerou praticamente, ele me deu o tapa, minha vida desceu tudo! Meu amigo do céu! Cês viram, né? Não vai ser muito fácil a gente conseguir batalhar com o Madara! Mas a gente vai tentar! Vamos lá, pegar aqui a missão, vamos ativar os nossos poderes super incríveis! E agora a gente vai batalhar contra a Madara, o Chihá! Pô, usa o Skater Wing! Bora! Vamos ver se a gente consegue matar ele agora! Nossa Senhora, ele tira muito dano! Mano, ele tem 250 mil de vida! Ih, zerou minha vida já! Eu vou tentar economizar lama aí dessa vez! Eu não vou usar até meus corações estiverem lá pra baixo mesmo! Vamos usar aqui o Skater Wing de volta! E bora! Bora! Ó, o bom é que o meu deck está funcionando um pouco! Estamos conseguindo tomar menos vida do que o normal! Com mais um pouquinho aqui, vambora! Será que eu tô sem... Ah, eu tô sem estamina! Eu vou ter que ser obrigado a comer! Eu tô sem estamina, rapaziada! Ah, eu não vou dar o dano que eu dou! Ah lá, agora sim! Com estamina o negócio é diferente! A gente desce a vida dele rapidão! É! É literalmente um tapa! Um tapa que ele me dá, ele já me arregaça na porrada! Minha vida zera! Olha! Nossa, ele é muito forte! Madara é muito zica! Até no Minecraft! Olha que vocês veem que da hora! Não dá! Madara é muito zica mesmo! Vamos tentar matar ele aqui! Tá com 100 mil de vida já! Eu acho que dá pra gente tentar focar nisso aí! Nossa! Novo de coração! Quase que eu morri, nem vi! Vai! 3 mil... 70 mil! Só focar agora, time! Só focar! Não temos segredo não! Usa aqui o negócio! Beleza! Subiu! Vem cá! Volta! Ah! Come! Calma! Volta! Caramba, ele tá tirando no meu coração tudo! O Madara é sim um oponente que, meu amigo do céu, qualquer pessoa tem medo! Pra quem não tá ligado, o Madara, ele foi aparecer pela primeira vez lá na Guerra Ninja! Na verdade, aparecia, ia aparecer mesmo! Não as histórias, não os feeders! Mas, na história mesmo, ele foi aparecer na Guerra Ninja! Eita! Eita, deu pra um negócio! Pera aí, deixa eu comer aqui antes que eu morra! Calma aí, que eu drogo pra uma paradinha! Nosso primeiro jutsu, será? Será que eu liberei a paradinha? Calma aí, deixa eu ver! Mano, eu liberei! Galera, agora temos o Rinnegan no nosso arsenal de dois jutsu! Eu quero ver qual que é esse! Rinnegan, Universal Pool! Esse aqui faz o quê? Eu vou testar fora da ilha, fora da área de Kite Konoha! Tomara que seja um jutsu bom! Um jutsu que ajuda em batalha! Eu quero ver se vai ser muito bom esse Rinnegan mesmo! Pra você que não tá ligado, eu já tô em busca do Rinnegan meio rápido assim! Porque eu, Cole, John Jones e nós queremos formar o Quarteto de Rinnegan! O Quarteto de Poder Supremo! Pra passar realmente o poder da hora! Então eu parei tudo que eu ia fazer, tudo que eu tinha em mente de atrás da série! Pra focar um pouco no Rinnegan! Só tem que encontrar... Ah, onde eu posso estar testando o que o Rinnegan é? Ah, é aquele que coisa, não é? Deixa eu parar aqui! Ah, entendi! Rinnegan é aquele... Na verdade, o Universal Pool é aquele que suga todo mundo e prende nesse jutsu aqui! Dá pra gente testar ele em NPCs! Que NPCs também puxam? Pera aí, tive uma ideia! Tem um NPC? Tem uns bandidos aqui? Dá pra gente testar neles, ver se puxa! Vamos lá, vai! Universal Pool! Taquei! Ah, meu Deus do céu! O negócio coisou, mano! Tá juntando todo mundo! Meu amigo do céu! Que negócio brabo! Olha lá, galera! A gente conseguiu, literalmente, juntar todo mundo apenas com um único jutsu! Ele sumiu da minha mão ou foi pressão minha? Ah, eu acho que ele some e depois volta, se não estiver errado! Tá, então resumindo! Universal Pool é o jutsu que puxa todo mundo que tá perto e se junta no lugar! Ah, o Kou já chegou a utilizar isso! Eu tô ligado qual que é! Eita, tem um Hashirama aqui na frente! Caramba! Tem um Hashirama aqui na frente! O que será que ele dá pra gente? Deixa eu batalhar com ele, vamos ver o que ele dá! Ele dá um motocininho, será? Ou ele dropa alguma coisa? Isso aqui é bom pra gente pegar poder! Vai que ele dá uma coisa diferente dos que eu já batalhei! Nunca se sabe, né? Vem cá! Vem Hashirama! Batalha comigo! Ah, e aí? O que ele dá? O que ele dá? Será que ele dá TP? 18 mil de TP que eu tenho agora... Não, não deve dar TP não! Complete! Dá TP, dá 10 mil de TP! Que da hora, que da hora! Não sabia que tinha esse aqui não! É até mais fácil de matar ele! Ah, enfim! Vamos pegar esses TPs que a gente conseguiu agora! E vamos gastar tudo no nosso STR! Meu amigo do céu! Agora do encabulado! O negócio não volta não, Universal Pool! Vou ter que matar uma Dara de novo pra conseguir? Será que eu não posso deixar ele acabar? Porque ele tem uma barrinha e quando a gente utiliza ela, ela cai um pouco! Eu vou ter que esperar aqui, galera! Eu vou ter que esperar até voltar, porque eu quero testar esse Jutsu novo! Voltou! Ficou até de noite que começou a chover, mas tudo bem! O que importa é que voltou nosso Jutsu! Vamos tentar não deixar ele quebrar dessa vez, pra gente não ser burro! Eu quero testar ele no Naruto! Vamos ver se o Naruto fica preso! Eu taquei! Ele fica preso! Mentira! Dá pra gente matar o Naruto assim! Muito bom! Adorei isso aqui, rapaziada! A gente, assim, a gente prende o Naruto no Universal Pool! E assim, ele não consegue acertar a gente, tá ligado? A gente pode matar ele e farmar TP dessa forma! Que sim! Calma aí, afasta! Vamos descer aqui! Esperar o Universal Pool carregar de novo! E agora, Naruto! Fique preso aí! Fique preso! Enquanto eu te arregasse aqui na porrada! Mano, adora esse Jutsu! Na moral, isso aqui vai ser de muita utilidade! Vocês não estão nem ligados no que eu posso fazer com isso daqui! Isso aqui é muito bom pra gente utilizar em várias curas! Tanto pra batalhar, quanto pra se defender, quanto pra farmar TP igual eu fiz aqui agora! Dá pra gente fazer muita coisa! O único ruim é que ele tem que ficar carregando, ó! Qual que é a barriga dele agora? Ele tá lá, ó! Ele tem que ficar carregando pra poder utilizar de novo! Vamos pegar aqui o nosso TP de uma vez que eu matei o Naruto! E vamos gastar tudo no nosso STR! E mais um cadinho no nosso STR! Caramba, eu tô com 1.300 de vida já! 1.300! Tranquilo! Tá fácil! Vamos matar o Naruto mais uma vez! Com aquele esquema do Universal Pool! Será que eu vou gastar muito dessa vez? Vai! Ah, sumiu de novo! Eu vou parar de usar dois uma vez! Eu vou ter que esperar ele carregar! Senão eu vou acabar perdendo o Universal Pool pra sempre! É o bom que ele volta! Né? O lado bom é que ele sempre volta pra gente! Mesmo que a gente gaste ele muito! Vamos aproveitar aqui a última chance que a gente conseguiu! E vamos matar o Naruto Uzumaki mais uma vez! Ah, ele já voltou! Não! Sai pra lá! Sai pra lá, nojento! Sai pra lá! Deixa eu te matar aqui tranquilo! Nojento! Sai! Nossa senhora! Eu tô sem coisa! O único bom agora é que mesmo eu dando com pouca estamina, eu consigo dar mil de dano sem estamina! Entendeu? Eu chego tipo a quatro, cinco mil com a estamina! E quando a minha estamina acaba, eu consigo acertar aí em questão de mil e oitocentos, mil e quinhentos de dano normal! Por isso que é bom a gente upar muito o nosso com também! Valeu muito a pena! Inclusive, vou até pegar um pouco do meu TP de agora e vou gastar no meu STR, na verdade no meu COIN e no meu DEX! Eu acho que é uma boa estratégia pra gente! Deixa eu fazer o seguinte, vou tirar também essa roupinha aqui, vou parar de usar ela, porque ela buga os meus jutsus, não fica muito legal não! Vai! Aparece aí, Naruto! Deixa eu... Ah, eu bati nele! Não era pra ter batido! Volta pra lá, vai! Isso, volta! Deixa eu pegar a missão com você! E mais 60 mil de TP! Um pouco no CO, um pouco no CO e tudo no CO! Quanto de vida o pai tem agora? No total, temos 4851 de vida! Mas, eu vou falar, tem alguém no servidor? Não tem ninguém, se bem que eu poderia testar alguém, né, se ele estivesse no servidor! Voltou novamente! Eu vou tentar economizar a partir de agora, eu vou parar de deixar ele quebrar, eu prometo! Eu vou parar de verdade! Olha, então, basicamente, concluímos o nosso primeiro objetivo conseguindo o Rinnegan! O que a gente vai ter que fazer agora é ir atrás do Shibaku Tensei, do... Qual que é o outro? Tem Gaxi C, tem o Banshou Tensei também, tem o Shinra Tensei, tem o Universal Pouca, que a gente já tem, Shura Blast, que é muito bom! E tem outros aqui que dá pra gente pegar agora! Mas só daí... Ah, eu não testei, né? Pera aí! Eu tenho aqui... Dá pra gente ativar o olho? Pera aí, deixa eu abrir você, você... Galera! Eu tenho o Rinnegan, meu parceiro! Vou tirar você! Olha só o nosso novo poderzite! Vou tirar todos os outros poderes! Vou tirar aqui você! Vou tirar o Karma, vou tirar você! Vou tirar você também, pra gente estar utilizando apenas o nosso Rinnegan! Mano, não dá! Eu olho pra esse daqui, eu sinto um poder extremamente zika vindo! Pra quem já assistiu o Naruto Shippuden, vai lembrar o quanto esse olho é zika! O quanto ele é realmente poderoso! Eu tô até com medo de pegar alguns jutsus e estragar o mapa! Então a gente vai ter que ser bem cauteloso pra não estragar, né? Porque, assim... Vocês veem... Vocês veem a destruição que isso aqui causa! Vou dar um spoiler aqui pra vocês o que que esse Rinnegan, ele pode fazer se a gente souber utilizar certinho! Só um spoilerzinho bobo pra vocês! Com pouca coisa, pouca coisa! Deixa eu usar aqui o meu camo aí! Olha ali na frente! Pouca coisa, pouca coisa, parceiro! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Só isso aqui é o Tengashi C! Só isso aqui! Isso aqui tudo que fez foi aquele poder do Tengashi C! A destruição dele é simplesmente absurda! Então tá explicado pra vocês o porquê o nosso quarteto quer conseguir esse olho pra usar como poder! O negócio é alto nível! O negócio é realmente zika! Eu só não sei o que que eu vou ter que fazer pra conseguir esse poder ainda, tá? E eu acho que não é tão complicado não! O mais chato é a gente conseguir o Dojutsu, o poder em si mesmo! Que é ele aqui, ó! Esse aqui, ó! O Rinnegan! Agora a gente só vai ter que trabalhar pra conseguir o Jutsu! Então, vou pedir a ajuda de vocês pra comentar agora pra mim como que eu faço pra liberar os Jutsus totais do Rinnegan! Porque só com isso a gente vai conseguir testar os novos poderes! Então é o seguinte, galera! Se você tá curtindo essa série, não esquece agora de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho! Também vai lá agora e me segue no meu Instagram que é muito importante! Então é isso! Eu moro nessa e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri